Fala galera, que eu era aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Among Us e hoje galera, o que eu resolvi fazer? Algumas pessoas tinham recomendado isso outras vezes, porém tentei adaptar pra um melhor momento, certo? Vou fazer algumas testes, inclusive vou provar pro branco aqui que eu sou inocente Temos apenas um impostor no jogo, ok? Ainda estamos na nossa busca de encontrar o melhor impostor desse jogo Aqui ele consegue eliminar as nove pessoas, consegue trabalhar a mente das pessoas pra ele não ser expulso E vamos ver né, agora é um mapa mais difícil que daí todo mundo consegue provar a inocência e tudo mais Porém galera, eu vou jogar nas câmeras, ok? Vou ficar apenas nas câmeras, vira e mexe, eu vou sair ali da sala de segurança pra poder dar uma olhada Vou voltar, ó, o verde entrou aqui, tá? Aí eu venho aqui, saio, faço minha task e volto pra cá, entendeu? Pra eu também não deixar os inocentes na mão aqui com um task faltando terminar, ok? Então eu vou lá, faço umas duas, três, depende, ó Por exemplo, sabotaram as comunicações Então eu aproveito que eu tô aqui Inclusive, eu não falei pra galera o que eu tô fazendo, ok? Então eles não sabem que eu vou jogar só nas câmeras Então sabotar as comunicações é um esquema, tipo assim, uma estratégia muito boa Até porque vai fazer com que eu não consiga usar as câmeras, entendeu? Mas eu preciso terminar as minhas task o mais rápido possível Pra eu conseguir voltar pras câmeras e ficar somente lá, ok? Vou aproveitar e terminar de dar a volta aqui, ó Eu tenho uma task aqui no oxigênio Vamos lá Eu basicamente vou ficar dando voltas Vou lá, dou uma volta, volto pras câmeras Daí eu dou mais uma volta pra poder conseguir terminar as task Daí eu volto novamente nas câmeras, ok? Vou fazer esse esquema Não vou ficar olhando quem é impostor, quem é inocente na verdade Então, ó, o branco eu sei que é inocente Porque eu vi ele fazendo os meteoros ali Mas eu não vou ficar esperando pra galera ficar provando pra mim não, ok? Vou direto pras câmeras lá agora Que no meio do caminho ali eu tenho uma task pra terminar Ó, um corpo ali, o marrom ali Eu vi, mas fingi que não vi, entendeu? Vamos lá, vamos lá Onde e quem? Vou perguntar onde e quem aqui Porque daí a pessoa pode falar que eu passei E não vi, simplesmente, ok? Já sabem aqui, ó, o branco já falou que eu não sou Falou, Eric não é Fez scan Ah, quem aqui reportou mesmo? Foi o Dinodron Dinodron O Ciana aqui Branco não é, fez o meteoro, ok O verde falando que tem lixo Ok Eu preciso, ó Ah, o Eric lindo, olha só o meu clone aqui Maravilhoso, morreu, coitado Ele foi a primeira vítima Eu vi alguém perto, mas não lembro a cor Eu tava contigo Só não vi o corpo Vou falar que eu não vi o corpo, entendeu? Mas eu lembro Mas claramente eu lembrava que eu tava junto com ele Eu tava no corredor das comunicações Bom, então eu vou pular aqui Eu acho que o Ciana não tava falando de mim Mas ele viu que eu passei direto junto Quase junto com ele ali, né? Então vamos lá Por enquanto, nenhum Nenhuma suspeita, né? Onde eu tenho task pra fazer? Eu tenho task aqui embaixo, né? Inclusive, sabe o que eu tô pensando fazer, galera? Tô pensando em deixar todas as tasks no máximo Entendeu? Como a gente tá colocando só um impostor E pra um impostor é muito difícil De jogar Tô pensando em colocar todas as tasks no máximo Pra poder dar mais tempo Pro impostor fazer as jogadas dele, entendeu? Eu acho que nada mais justo do que isso, né? Tudo bem que várias vezes a gente pode acabar Ó, acabei provando inocência ali pro restante da turma Eu acho que eu tenho mais uma task pra fazer aqui O amarelo morreu Eu preciso ir pras câmeras logo, galera Preciso ir pras câmeras logo Pãozinho de queijo Já era Onde e quem? Eric inocente A galera viu ali que É... Eu fiz o lixo, né? Corpo do amarelo dos meteoros Uhum Eric e verde claro são inocentes Branco também é Eric não é Vi ele fazendo o lixo É... O scan Ok Então, suspeito do roxo Quem que suspeitou de mim? Não? Ninguém suspeitou de mim? Pera aí, pera aí Quem que falou aqui? Ah... Suspeito do Eric Ah, aqui ó Azul escuro falando que suspeitava de mim, rapaz Aham, aham Suspeito do roxo Verde escuro falando que tem lixo Olha Eu não sei porque que ele suspeitou de mim Talvez porque Eu não tô parando pra fazer as coisas com a turma Tô passando direto Isso daí pode virar uma suspeita mesmo Por quê? Porque um inocente provavelmente jogaria junto, certo? E... E eu não estou fazendo isso Agora eu preciso ir pras câmeras, galera Agora só vou ficar nas câmeras, ok? Eu acho que aquilo lá A task do lado das câmeras ali Já é a última task É aqui ó Arrumar a fiação 2 barra 3 O impostor tem 30 segundos Pra poder pensar no que vai fazer Pra daí conseguir matar Então ele fica esperto Vou ficar um pouco aqui Por quê? Sem abrir a câmera Porque se eu abrir a câmera Ele vai ver a luzinha Aí pode ser que ele resolva não querer atacar Então vou esperar um pouquinho E agora vai Agora que apagou as luzes Entendeu? O preto tá aqui Esse é o preto O que o preto tá fazendo aqui nas luzes? Ó o branco Branco passou pela segurança e não viu nada Deixa eu ver O azul escuro Olhou, mas foi embora Indo pro reator Pensando se vai ou não Corpo do verde Ok Aonde tava esse corpo? Onde? Deixa eu ver aqui O roxo Não, peraí Deixa eu pensar Deixa eu pensar O verde escuro Não, no verde escuro O branco tava Não, o azul escuro Tava na porta E o preto Tava nas câmeras Corpo do verde claro Na cafeteria Caramba Deixa eu pensar O azul escuro Falou que Chamou pros asteroides Então eu Eu acho que ele é inocente O impostor Não chamaria Pra nenhuma Obviamente não chamaria Pra nenhuma task Mas não sei A não sei Que ele estivesse sendo Acusado Deixa eu pensar O azul escuro Ele veio lá Ele veio lá de cima Tem esse Tem esse lance Não, é o branco O branco veio lá de cima Mas o branco é inocente Caramba Era o branco ou o azul escuro Agora eu me confundi Ah Eu me confundo galera Eu começo a pensar Tanto uma cor Outra cor Outra cor Uma cor Que daí eu esqueço Quem tava junto Era o branco Que tava na porta E o preto Tava dentro Dentro Das câmeras comigo O bom é que O preto agora Nas câmeras aqui Eu tenho basicamente Um guarda-costas Ih fizeram É o Ó É reator hein Ó O verde escuro O verde escuro Entrou aqui ó No oxigênio Vamos ver Ok Não Beleza Tá tranquilo Ó Preto aqui na Na segurança O azul Na segurança Aqui também Tinha entrado Alguém aqui Na navegação Ciano Desceu Deixa eu pensar Olha o verde escuro Ok Tive que dar um corte Aqui que deu uma leve travada Mas vamos lá Quem que morreu aqui ó Acabei até me distraindo O branco morreu E o roxo reportou Todos são suspeitos Principalmente do Eric Como assim Eu sou suspeito Se provei inocência Me fala Me fala Me fala como que eu sou suspeito Se provei inocência Vamos ver Corpo na Administração Que raiva Porque na administração É muito bom Pra gente saber Se é alguém ou não Como que morreu ou não Porque não tem saída Entendeu Quando eu fui pra lá Vi o azul escuro E o verde Eric Eu tava com você Fala que não sou eu O preto tava comigo Realmente O preto tava comigo Ué Você aí tem seus truques né Eu tenho Mas não tô usando A galera Ó Faz sentido Suspeitar de mim Nossa Pera aí O roxo Botaram no roxo Acabei não conseguindo Acompanhar direito ali Era Trefa Casey Era um impostor Você estava nos enganando Você estava nos enganando Não acredito nisso A gente vai Mais uma E agora Eu vou colocar no máximo De De tasks Vamos lá Voltando então Pra Pra partida aqui Inocente Eu tava esperto Se eu ia ser impostor Vamos fazer aquele mesmo esquema Coloquei o máximo de tasks Ok Eu acho que nada mais justo Do que isso Temos muita Coisa Pra fazer Então Então eu acho que vai dar Muita chance agora Pro impostor Tudo bem Temos várias tasks Pra Enfim Pra provar inocência né Mas É É pra deixar complicado mesmo Tá Complicado pros inocentes Porque o impostor Tem mais tempo Pra poder matar todo mundo Tem como planejar Tem como Enganar A mente das pessoas Todo mundo Indo lá pro reator Eu tô indo aqui Na elétrica Por quê Porque eu tenho que ficar Nas câmeras Espero não morrer Espero não morrer Obviamente Né Mas É Pode ser que as pessoas Suspeitem de mim Pelo fato de eu não Tá jogando junto com a galera Não avisei a galera A galera Tipo Pode ter passado essa partida Mas acho que eles não perceberam Que eu só tô jogando Nas câmeras Ok Então É Vai ser normal Alguém Talvez suspeitar de mim Por eu não estar jogando Junto com a turma Tá Igual Acho que Provavelmente aconteceu Aquela hora lá Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer todas as testes Que tem do lado direito do mapa Pra eu fazer o mais rápido possível Porque daí O lado esquerdo do mapa Fica mais próximo das câmeras Eu acho que é A melhor A melhor Coisa que eu faço aqui Eu simplesmente Dei um play again Então Temos pessoas Iguais aqui Não sei se entrou Alguma pessoa diferente Olha o azul escuro Ali na espreita Azul escuro na espreita Talvez esperou ver Se eu ia encher A barrinha de task Ou não Tá Não sei Não sei Opa Eu tenho uma task aqui Calma aí O verde escuro Tá aqui comigo também Eita Eita Foi Tá meio bugado Percebi que tá meio bugado Tem muita gente aqui Não vou nem tentar Decorar as cores Porque eu sou Eu sou horrível pra isso Eu vou Encher aqui a gasolina Porque Talvez eu prove Inocência pra alguém Pelo menos Ok Não quero ficar esperando Mas Seria importante Numa partida dessa Pra não me acusarem Então vamos lá Como eu só vou ficar Nas câmeras Então eu quero que saibam Que eu sou inocente Mesmo Também né Vamos lá Terminei aqui O upload Ok Tem aqui pra cima também Que é o mais demorado Ah não Esse aqui não é Esse aqui é os fios É na direita ali Que tem o upload E o download E cadê a galera Não tô vendo ninguém Meu dá Até um gelo Tipo acontecer isso aí Tem alguém aqui Ninguém aqui galera Tá eu vou fazer Não vou provar inocência não Não tem problema Não tem problema Vou fazer aqui Se a galera suspeitar de mim Eu falo que tava nas câmeras Eu acho que alguém Já deve ter morrido Acho muito estranho Muito tempo já assim E não tem nenhum report Foi só eu ter falado né galera Foi só eu ter falado Duas pessoas morreram? Uma pessoa morreu só Onde? E quem? Quem que reportou? Foi o vermelho aqui Foi o Fox Case A Trefa Case morreu aí ó Foi impostor na passada? Vai ser a primeira a morrer agora Vamos ver o que que Tavam falando aqui ó Azul escuro estava do lado Do corpo e não reportou Achei suspeito Quem que é o azul escuro? Zigardo 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 Tava sambando a meia hora Vamos ver aqui ó Se bem que Ele falou azul escuro né E o Zigardo perguntou onde? O azul escuro Perguntou onde? Sendo que Ele tava Do lado do corpo? Aí é estranho Aí eu achei estranho Será que é isso mesmo? Ele falou que tem scanner Eu vou votar nele galera Pra ter um voto aqui Entendeu? Uma leve suspeita É ele que tá querendo me incriminar Mas ó Não se defendeu A única coisa que ele falou Que ele tem scanner Se ele fizer scanner lá Pra galera Beleza Ele prova inocência Mas Não colou muito não Mas tudo bem Tudo bem O que que a gente tem pra fazer aqui ó Temos ligar o reator Desbloquear coletores E encher o Um dos motores ali né Isso aqui é a task Mais chata possível Que é demorada pra caramba Não tem como acelerar ela Vamos fazer aqui Não posso Errar a ordem Só mais uma só Aqui Beleza Ah Beleza Vamos fazer isso daqui Que é a sequência de números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E agora a gente tem que colocar a gasolina No último motor aqui agora né Terminando isso aí A gente Terminou Ah inclusive nós tava no meio dela né Verdade Agora já terminei tudo Faltam duas barrinhas e meia E vamos ficar na Nas câmeras Se eu morrer Ok O verde escuro apertou o botão O que aconteceu galera? Alguém morreu? Não morreu Quem que ele vai falar que é? Onde? O que? Eu vou perguntar o que? Houve O cara mandou um pera Vermelho e azul são inocentes Mas o que que é? Ou é o branco ou o preto E aí? Manda salve pro Gustavo Por favor Salve Gustavo É você mesmo? Você é o Gustavo? O Eric lindo? Obrigado pelo nick É o menado Vamos ver aqui ó Azul escuro Verde escuro Ciano marrom E eu somos inocentes É não falou laranja Fizemos escano Deixa eu ver Suspeito do branco Ou é o branco ou é o preto Não provaram inocência Falta só o branco Eu terminei minhas tasks E eu terminei minhas tasks Deixa eu ver E aí? E aí? E aí? Tá Quem que ele falou que não fez nada? Laranja Falta só o laranja Branco E amarelo Branco Ok Teve gente que falou que vai me seguir Branco Laranja Branco E amarelo São as pessoas que não Provaram inocência E eu tô incluso Porque eu sou o laranja Então a gente tem que ficar esperto Com branco E amarelo Branco e amarelo Tá É essas pessoas que a gente vai focar aqui Nas câmeras Vamos ver onde ele pode estar Amarelo entrou aqui na segurança Que que você tá aqui comigo? Bom Se ele tá nas câmeras comigo Pode ser que ele seja inocente Porque não faz sentido ele ficar aqui também Esperando que aconteça as coisas Branco E amarelo Até agora eu não vi o branco Muito estranho Ó o branco aqui no launcher Vamos ver se vai subir a barrinha Aqui ó Vamos ver se vai Vamos ver O branco tá fingindo o task aqui Aumentou E ele tá lá Aumentou Olha onde Onde tava o corpo Onde tava o corpo Vou falar agora se é o branco Ou o amarelo E aí E aí E aí E aí Preto Ué Não disseram o preto Provou inocência Acho que é o preto Fiz o lixo Ah o amarelo fez o lixo Eric's the black Eu não sou gente Que isso Eu vi preto Não E agora Agora tô confuso Agora vou prestar atenção em todo mundo Porque Pode ser o preto Pelo jeito que o verde escuro falou Ele falou que matou meu amigo Tô meio preocupado Porque assim É Ó o preto entrou comigo aqui na segurança Ok Ele saiu Marrom tá aqui Saiu também Verde escuro É que é confuso também as posições das câmeras Entendeu Isso aqui é lá na direita Isso aqui é na Na administração Isso aqui é na segurança Isso aqui é na parte de cima Então a gente confunde as entradas Assim Tentar prestar atenção em todo mundo Pera aí Quem que Ah tá Fecharam a porta ali Beleza Pode suspeitar de mim agora Pode Porque eu andei na hora que a porta andou Que a porta mexeu Entendeu Subiram dois Não Ó Ciano aqui Descendo no motor de baixo Preto subiu No motor de cima Vermelho também subiu O preto entrou no Mad Bay O branco entrou no reator Pera aí O marrom ali O branco subiu no motor de cima Caramba mano Que confuso A galera entrando agora na segurança Eu vou ficar só aqui cara Só que não vou Não vou sair Vou ficar aqui ó Não vou nem sair das câmeras Quero ficar só de olho nas câmeras agora Vamos ver como que vai ser Vamos lá Entrou na navegação O branco saiu O verde saiu do Mad Bay Marrom Pode ser que alguém tenha feito alguma jogada na cara aqui pra mim Entrando e saindo do duto Pode Só que eu tô vendo tantas as cores galera Que eu posso confundir Não prestar atenção em alguma coisa Então por favor O Ciano saiu ali no Mad Bay Eu não lembro dele entrando Entendeu Não lembro dele entrando Mas não vou falar nada O marrom na navegação Saiu da navegação Ok Eu tenho que decorar quem entra e quem sai Entendeu Porque Por exemplo Aquele cara não lembro de ter saído da Não lembro de ter entrado No Mad Bay Mas Ele saiu Mas não posso falar que é certeza Porque eu não prestei atenção se ele tava entrando Se ele tinha realmente entrado ou não Mas Vamos tentar ficar esperto aqui Tentar ficar esperto Só vou ficar nas câmeras Ó Tem metade de uma barrinha pra terminar Por que a galera não tá fazendo? Por que a galera não tá fazendo? Ah As comunicações galera Tá esperto Tá esperto Sabe que tá todo mundo nas câmeras Sabe Pera aí O que aconteceu? O cara sumiu ali Arrumaram Cara Eu vou Eu acho que eu vou apertar E falar que é o Ciano Não sei mano Não sei Ciano pra mim Foi o mais suspeito Ainda mais que eu vi ele saindo do Mad Bay E eu não lembro dele ter entrado Mas é complicado Eu vou tá sem Tipo assim Acusar Nesse caso Sem certeza nenhuma Entendeu? Vamos lá O preto tá aqui nas câmeras O Ciano tá nas câmeras também É a gente vai ganhar na tesca desse jeito galera Vamos ganhar na tesca O vermelho subiu Pera aí Vamos ver se ele vai passar aqui ó Desceu Ok Voltou na segurança Não vão me matar né Não vão me matar Tem muita gente na segurança Só vão me matar Tipo assim Se desistirem de tentar jogar Só isso só Olha isso aqui Todo mundo nas câmeras mano Todo mundo nas câmeras Pode ter um ataque aqui? Pode Inclusive Não posso ficar no canto aqui Tem que ficar bem aqui ó Tem que ficar bem aqui Verde escuro? Verde escuro foi pra cafeteria Ou marrom? Marrom entrou na navegação O marrom parece que tá procurando pessoas pra matar Entendeu? Mano Eu vou voltar no marrom eu acho Eu acho que eu vou apertar Pra voltar no marrom O marrom ele desceu Opa O marrom e verde O verde subiu aqui E o marrom foi pra esquerda Caramba Ninguém morre Ninguém morre Todo mundo indo pra lá Eu vou morrer aqui ó Fique vendo Ó Ó amarelo Ó amarelo Olha o amarelo Não sei mano Não sei Não sei Vamos lá O preto Caramba Ninguém morre mano Faltar uma task Olha essa barrinha galera Olha essa barrinha aqui Faltar uma task Não termina mano Que desespero Que desespero E aí Consertaram? Ai meu Deus Tá o marrom eu sei que não é Porque fecharam a porta Bem na hora que ele apertou o botão Não vai acabar nunca Não vai acabar nunca E aí Volta no preto ou não galera Essa task parada aí Que a galera não tá fazendo Pode ser uma task bugada Entendeu? Não sei se Teve gente falando que ainda tá bugado Se não for ele Eu paro de usar o youtube Gente Vamos votar no preto Se não for A gente vê outra pessoa Porque o verde tá muito assim Tipo É o preto É o preto Entendeu? Eu acho que ele não faria isso Tipo Sendo impostor Mas assim Falaram que Que é o Eric Tô nas câmeras O tempo todo O tempo todo Agora Se for o preto Quem falou que é inocente Viu muito errado Entendeu? Vamos lá Vamos ver Não é possível Esse pãozinho Jogou tipo Cinco partidas comigo Quatro foi impostor Não é possível Toda vez que tivesse pãozinho De queijo Pãozinho Queijo Na partida Eu vou votar nele E quem falou que ele era inocente Não sei o que aconteceu Tá bugado Seu cérebro Sua visão Não sei Entendeu? Mas viu muito errado Então Mas galera Foi muito da hora essa partida Ok? Ficamos só nas câmeras Quer dizer Dificultou demais Para as pessoas conseguirem Fazer Enfim Para o impostor Conseguir matar Mas Tinha chance Tinha chance Colocamos aí Todas as testes Para ter tempo E Enfim Eu não fiquei nas câmeras O tempo todo Porque eu tinha que terminar Minhas testes Mas assim que eu terminei Já fui voando para lá Muita gente ficou junto A galera ficou separada Enfim Dá para Tentar pensar em várias coisas Até porque a galera Não estava terminando o task Então galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback Nos comentários E eu vejo vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Erick Falou